Música Estamos na 7ª Rua do Setor 10, quero parabenizar o trabalho da Força Tática composta pelo Sargento Patrick com a guarnição composta também pelo Cabo Carvalho e o PM Júnior, eles receberam uma denúncia anônima assim informações muitos populares ligando, informando que uma mulher estaria comercializando entorpecente aqui na 7ª Rua do Setor 10 e passaram informação que seria também uma casa subesquina ao lado de um terreno baldio diante das informações, estamos mostrando aí o que foi apreendido para a Polícia Militar e diante das informações então a polícia intensificou o patrulhamento quando próximo ao local denunciado por várias ligações, eles visualizaram uma pessoa com as mesmas características e essa pessoa quando viu a guarnição tentou entrar para a residência rapidamente mas foi alcançada pela guarnição e detida, aí ela foi questionada, a informação que nós temos houve um questionamento sobre o porquê ela tentou fugir e porquê ela estava nervosa e ela acabou confessando que estava vendendo maconha, ou seja, entorpecente chegou a relatar daqui a pouquinho, vamos tentar levantar informações com a própria Polícia Militar as informações que eu tenho aqui são extra-oficiais desta ação que acontece aqui na 7ª Rua do Setor 10 a informação que eu tenho é que ela chegou a dizer que estava vendendo droga aqui na localidade para visitar o seu marido, que segundo informações está preso pelo crime de tráfico de droga também no CRA, que é o Centro de Ressocialização de Ariquemes, pelo crime de tráfico de drogas então ela confessou que estava vendendo droga, ela então recebeu voz de prisão e depois de uma breve conversa ela ainda autorizou a entrada da polícia mostrou também aonde guardava a maconha para ser comercializada foi encontrada dentro de uma vasilha plástica, de cor branca, a tampa rosa em cima da geladeira e nas buscas então foi encontrado aí uma quantidade vamos aguardar agora que vai ter o deslocamento para a delegacia e na delegacia nós vamos levantar mais informações sobre esse fato então está certo, sobre essa ocorrência, um belíssimo trabalho da Polícia Militar, vamos lá acompanhando a chegada por parte da Polícia Militar, volto a parabenizar a Força Tática o Sargento Patrick, o Cabo Carvalho, o PM Júnior, belíssimo trabalho, parabéns mesmo à equipe da Força Tática e quero reforçar a importância da denúncia a denúncia que você fizer para a Polícia Militar através do 190 tem o 197 também, é da Polícia Civil então a polícia ela dá importância às suas denúncias os policiais na hora que receberam essa denúncia a enxurrada de ligação fizeram o que? intensificaram o patrulhamento e visualizaram essa mulher com as mesmas características da pessoa que foi denunciada que estaria comercializando droga e diante dos fatos os policiais quando se aproximaram ela viu a guarnição, ela ficou nervosa e já saiu correndo mas foi alcançada e acabou confessando que estava realmente comercializando droga vendendo droga para levantar um dinheiro afirmou também que o seu marido foi preso o Amazio dela foi preso por tráfico de droga então ela estava continuando com o comércio de droga estamos agora acompanhando ela vai ser apresentada aqui na delegacia a ocorrência vai ser registrada a polícia vai tomar os procedimentos para desta forma iniciar os trabalhos de investigação a polícia civil vai dar prosseguimento das investigações porque a droga se ela tinha e ela estava tentando levantar dinheiro a droga não era dela ela estava vendendo para alguém e ela ganharia uma comissão em cima disso porque ela estava tentando levantar dinheiro para ir visitar o Amazio dela que tem já problema por passagem por tráfico foi preso por tráfico você vê como é uma situação difícil a droga ela traz destruição está presente uma menina nova dessa envolvida com o tráfico de droga comercializando droga deve ter muita gente por trás tem gente que abastece essas bocas de fumo tem os traficantes que usam os caras que abastecem e usam as pessoas que vendem e ela através do tráfico ganhando aí um dinheiro segundo ela para para ver o o seu ex-Amazio ou o Amazio estar detido estão destruindo vidas é uma situação difícil no 10 a polícia tem batido pesado tem encontrado umas bocas de fumo em outras localidades também é importante a denúncia a população realmente fazer a denúncia através do 190 você pega e faz a denúncia a polícia militar vai fazer uma 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 busca e desta forma com as batidas como essa deu certo deu resultado quero parabenizar novamente a equipe do Patrick o Sargento Patrick o Cabo Carvalho e o Soldado Júnior e agora essa mulher vai ser apresentada toda a droga aqui vai ser pesada vamos levantar informações com a polícia vai ser relacionado na ocorrência temos celulares cartões de crédito tem um papel escrito com as coisinhas ali foi aprendido então tudo isso será entregue para a polícia civil tá então nós temos aí balança certas situações anotação um outro celular ali então tudo isso vai ser relacionado na delegacia e a informação que temos a polícia civil dá prosseguimento às investigações tá e se você tiver qualquer informação sobre esse caso você pode ligar 197 ou 190 passar mais informações para a polícia ajudar a polícia você tem uma casa suspeita perto da sua casa uma movimentação estranha tá ajude a polícia passe informações dê uma força e vamos agora com informações da própria polícia militar sobre essa prisão que aconteceu esse belíssimo trabalho por parte da polícia militar ali no setor 10 na sétima rua onde foi informado que teria uma mulher comercializando droga e o bote foi certeiro positiva a variação da força tática recebeu informação que ali na sétima rua do setor 10 tinha uma senhora vendendo um substante estorpecente tipo maconha desampatrulhamento pelo local abstrama a mesma próxima residência lá onde indicava que ela morava na denúncia a mesma tentou correr quando viu a guarnição aí mas foi abordada pela guarnição e localizado umas substâncias com ela e a mesma falou que no interior da residência tinha mais e já falou logo que estava vendendo mesmo que estava precisando de dinheiro ela também ia ter uma lista dos clientes né positivo ela tem uma lista bem intensa ali de vários clientes que ela distribui a droga na cidade o marido também já está preso por estorpecente né positivo o marido dela está detido no CRA por comércio de substâncias estorpecente a mesma falou que estava vendendo para juntar dinheiro para pagar o advogado para ele e para juntar dinheiro também para visitar e comprar as coisas para levar para ele durante a visita procedimento agora? para juntar a mesma na unista aí com o delegado da Madrinha de Gabrizes estava o senhor na ocorrência? Patrick, Cabo Carvalho e Soldado Júnior e Soldado Júnior e Soldado Júnior e Soldado Júnior e Soldado Júnior